Os grandes homenageados estão aqui, no Limear das Estrelas, a apresentação Seira Oliveira. Ernestina Ferreira dos Santos, nasceu em 1º de janeiro de 1879, no Rio de Janeiro. Desencarnou em 16 de novembro de 1886, no Rio de Janeiro. Na obra Personagens do Espiritismo, Lucina e Godói nos contam que Ernestina Ferreira dos Santos era filha de Aristides Gonçalves Ferreira e Dona Augusta Dias Ferreira. Ainda pequena, Ernestina perdeu o pai, ficando aos cuidados de sua boa e dedicada mãe. Muito franzina, de saúde delicada, aos 5 anos de idade, foi acometida de forte dor na perna esquerda. Era o início de porose óssea, que lhe desarticulou o quadril. Depois de uma série de operações dolorosas, teve que amputar a cabeça do fêmur, ficando com uma perna mais curta. Suas dores eram intensas. Nesse martírio, chegou a juventude. Rebelou-se com a religião de seus pais e de toda a família, ou catolicismo. Argumentava, eu sinto que Deus existe, porém não como o apresentam, porque eu, que nunca fiz mal a ninguém, sofro tanto, enquanto tanta gente perversa tem saúde e vive feliz. Sua mãe, professora, viúva, pobre e cheia de filhos, foi transferida para Jacarepaguá. Lá, conheceu um casal de fazendeiros, pais de nove filhos, casando um deles com sua filha mais velha. Daí, nasceu no romance de outro filho do casal com Ernestina, sem esperança de se realizar em virtude da precariedade de seu estado de saúde. Inácio Barbosa dos Santos, dois anos mais velho que Ernestina, apaixonou-se pela sua candura. Era de índole boa e amorosa, e passou a ser seu par constante, acompanhando-a sem desanimar, apesar de sua enfermidade e de seu estado de fraqueza. Com dezessete anos, tendo sofrido sete operações na perna, andava com dificuldade e com dores atrozes. Mesmo assim, ambos se sentiam cada vez mais apaixonados. Devido a sua enfermidade, foi levada a procurar um curador, de nome Eduardo Silva, em São Paulo, o qual, embora não sendo espírita, era dotado de faculdades mediúnicas. Nessa época, seu primo presenteou-a com o exemplar de O Evangelho Segundo o Espiritismo. No decorrer da viagem, ela leu o livro e sentiu que um novo horizonte se descortinou a seus olhos. Nessa época, quando Eduardo Silva impôs suas mãos sobre ela, fez com que sentisse grande melhora em seu estado físico. No hotel, ela notou que suas vestes estavam molhadas com uma secreção. Com novas aplicações de passe, suas dores desapareceram por completo. Sentindo-se curada, dois anos depois, consentiu no casamento, tornando-se esposa e mãe. O seu esposo tornou-se enfermeiro desvelado, com profundo sentimento de proteção para o seu defeito físico. Anos depois de casados, a moléstia tornou-se a manifestar-se. O médico aconselhou uma intervenção cirúrgica, porém, surgiu em seu caminho um cidadão que professava o Espiritismo, o qual lhe sugeriu a aplicação de passes, recomendação que ela recebeu com intensa alegria. Nessa época, teve a oportunidade de desenvolver a sua mediunidade, dando passividade a um espírito de nome Ester, que, remontando as vidas pretéritas, reverou-lhe as causas do seu sofrimento. Logo em seguida, o médico constatou que ela estava radicalmente curada. Integrando-se no Espiritismo, ela e seu esposo fundaram no próprio lar o Grupo Espírita Cultivadores da Verdade, que funcionou há algum tempo sob a direção de Sr. Serrão, um amigo da família. Foi então criado o Pão dos Pobres, uma forma de assistência aos necessitados. Nesta época, o seu esposo sofreu um revés financeiro, tendo que liquidar sua firma. Enestina fez o concurso na escola normal, diplomando-se professora, passando a ajudar o esposo até que a vida do casal se normalizasse. Enestina desejava fundar uma casa para abrigar crianças desamparadas. Tereza de Jesus, que se comunicava por seu intermédio, anunciava que, naquela pequenina associação de pão aos necessitados, se desenvolveria grande casa de caridade em futuro próximo. No dia 31 de dezembro, tudo estava pronto para distribuição no dia seguinte. Os pacotes de gêneros, os cortes da fazenda, roupinhas, brinquedos e até dinheiro em envelope, quando alguém bate na porta, entregando-lhe uma lista com a importância de 930 mil réis. Uma fortuna naquela época. O que fazer com aquele dinheiro todo? Pensou Enestina e guardou-o. No dia seguinte, 1º de janeiro de 1919, fez-se a distribuição habitual. Era quarta-feira e, naquela noite, realizou-se a sessão. No final, como de costume, veio a comunicação de Tereza de Jesus, dizendo, O dinheiro que entrou à última hora e a semente para a casa de caridade que venho anunciando. Será para as criancinhas mais pobres que encontrastes. Trabalhai, que eu vos ajudarei. A alegria foi geral. No mesmo instante, lavrou-se a ata de fundação e os presentes inscreveram-se como sócios fundadores. A sua abnegação e seu espírito de trabalho junto às crianças e aos necessitados, sua alma caridosa e bondade personificada valeram-lhe, em 1951, o diploma e a medalha de honra ao mérito, ortogados pela Rádio Nacional. Sua desencarnação deixou a sua retaguarda um rastro de luz, seguido por um punhado de companheiros que até hoje sustenta e haverá de sustentar sempre a casa de Tereza de Jesus. Por tudo isso, pela sua vida, Ernestina Ferreira dos Santos está no Limear das Estrelas. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro no Limear das Estrelas. A apresentação Seira Oliveira.